Começamos a construir aquilo que vai ser a passagem àquilo que, pelo menos, nós ambicionamos e objetivamos à final do Campeonato Paranaense, porque o clube tem uma história dentro desta competição e quer conquistar o seu tetracampeonato inédito dentro da história do clube. Depois temos mais três competições, são decisões, onde queremos estar na meia-final da Copa do Brasil e queremos estar na final da Copa Sul-Americana. Portanto, é um mês importante para a gente, mas foi um mês que nós trabalhamos muito para poder estar lá. Então, realmente virar a chave, voltar ao Paranaense, porque a gente está há um bom tempo sem jogar já, então, contra uma equipe difícil, eu tenho certeza que é um jogo difícil também, mas nós vamos entrar para dar o nosso melhor para ir em busca dessa vitória no primeiro jogo.